Reviva toda a magia da Disney com a coleção Contos em Miniatura. Os clássicos de sempre numa coleção exclusiva, agora na palma da sua mão. Com belíssimas ilustrações e textos para partilhar com os mais novos da casa. Contos em Miniatura Disney. Assine e receba estas ofertas exclusivas. Uma entrega grátis. Uma estante exclusiva. Um bloco de notas. Uma caneca. E um copo térmico de viagem. Disponível em salvato.com